Bom dia! Bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos dar prosseguimento àquela nossa aula sobre Por uma Outra Globalização. Lembrando que essa aula é direcionada a professores que querem transportar parte do conteúdo exposto no livro para a sala de aula para os seus alunos. Então é um conteúdo bem básico. Se o seu interesse não é esse conteúdo básico, eu peço que você passe para outro vídeo para não perder o seu precioso tempo aqui. Ok? Então vamos lá para os slides aí. Por uma Outra Globalização, nós já vimos aí que você precisa ter ciência desses quatro conceitos básicos. Conceito de Estado, de Corporações, do Sistema Informacional e do Sistema Financeiro. Então hoje nós vamos trabalhar o conceito de Estado, certo? Então você não consegue trabalhar o conceito de globalização sem trabalhar a questão das escalas geográficas. Os alunos precisam ter a questão da escala geográfica muito bem definida, muito clara, para que eles possam compreender as etapas seguintes. Então você vai ter que trabalhar a questão do local, sim, o bairro, a cidade, o município. Questão regional, sim, o estado. Questão nacional, sim, o país e global. Aqui nós chamamos nacional e global mais ou menos o mesmo. Então os alunos, eles acham que sabem porque essas palavras aparecem o tempo todo. Mas você tem que dar uma posição sólida para eles basearem o seu conhecimento. Então, quando você trata do Estado, não é difícil trabalhar a questão da escala. Lembrando que o Estado é uma entidade pública. Ela é palpável, ela está presente no território constantemente. Então não é difícil trabalhar. Então aqui, se nós formos trabalhar o conceito de local, é prefeitura. Então mostrou para o aluno, olha, toda vez que você vê, se deparar com a prefeitura, o prédio da prefeitura, é a questão do poder local. O município, a cidade onde você mora, é o local. Pô, mas tem a questão de bairro e tudo. Não, não, vamos focar aqui primeiro, porque aí já entra em questões mais profundas da geografia. O que o aluno precisa saber é o básico. O básico que ele tem que saber é que a prefeitura representa a escala local, certo? Os vereadores, que agora estão na época de campanha, representam essa escala local. Então o vereador trabalha com os bairros e trabalha dentro das cidades. Os prefeitos administram a cidade. Então você tem que fazer associações contínuas sobre a escala geográfica. Nós estamos falando da questão local. O seu bairro fica na zona norte, fica na zona sul, fica no centro e por aí vai. Na escala seguinte, que ele precisa também ter noção, é a escala do que? Do regional. O estado em que se mora e o estado em que se vive. Então todos sabem, os que viajaram de um local para o outro, que há diferenças significativas entre um estado e outro. E há diferenças também entre uma cidade e outra. Porque o território é diferente, a composição natural do território é diferente. Então as ruas vão ser diferentes, porque em uma cidade é mais plana, na outra cidade tem mais declive, aclive, tem mais árvores, a cidade é mais perto de um rio, a cidade é mais perto de áreas mais altas e por aí vai. Então o professor tem que aprender a fazer essa associação contínua entre uma coisa e outra. E a principal que ele tem que aprender é a questão local. Então trabalhe as questões locais até que o aluno saiba diferenciar uma coisa da outra. Por experiência prática, os alunos trazem N exemplos. Então não é difícil que um aluno tenha saído de uma cidade, tenha conhecido a prefeitura, que geralmente fica no centro da cidade, a assembleia dos vereadores, que conhece algum vereador, juiz é a mais difícil, mas essa questão do local, ele sempre está em contato com os bairros, é importante também. Então comparar uma cidade com a outra, comparar uma prefeitura com a outra. Se você não tem alunos que viajam, você pode trazer fotos, e aí depois a gente vai entrar na arrecadação de impostos. Então tem N temas para serem trabalhados, para que o aluno saiba diferenciar o que é local e o que é regional. Então, repito, é importante que você trabalhe as questões locais. Época de eleição, a melhor época para trabalhar a questão local. Uma vez que o aluno souber firmemente diferenciar o local do regional, você já tem um meio caminho andrado para trabalhar a questão da globalização. Mas trabalhar a globalização sem que o aluno saiba minimamente essas três escalas, a escala geográfica, o local, o regional e o nacional, o global, é loucura. Você vai causar uma confusão, não vai dar certo. Vai por mim que eu já fiz essa besteira e realmente é uma confusão lascada. Ok? Gostou desse vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e continue aí que as próximas aulas já vão sair. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.